Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina de Educação Física e Pesquisa Educacional. Nessa disciplina, nós vamos discutir algumas questões teórico-metodológicas relacionadas à investigação da realidade educacional e às possibilidades de pesquisa a partir da educação física escolar. Como nós estamos inseridos em um curso de licenciatura em Educação Física, nós temos a realidade da escola, a realidade educacional como espaço de produção de conhecimentos. A disciplina está organizada em três unidades de estudo. Na primeira unidade de estudos, nós vamos estudar sobre as bases epistemológicas da pesquisa em educação. Na segunda unidade, é apresentada uma discussão sobre a pesquisa educacional no Brasil, os seus caminhos, percursos e desafios. Na terceira unidade, nós vamos estudar sobre a educação física como área de investigação da educação. Então, nessa terceira unidade, também são apresentados alguns programas de pós-graduação em educação, mestrados e doutorados, que têm pesquisas, que apresentam linhas de pesquisas pesquisas que contemplam estudos da área da educação física. Essas três unidades são exploradas por meio do e-book. Então, no e-book, os conteúdos, os temas relacionados a essas três unidades de autoestudo são explorados e também no e-book são disponibilizados os materiais de apoio, como artigos, vídeos, alguns links de alguns sites que trazem um conteúdo, um material que vem para somar as nossas discussões. As atividades, elas estão organizadas por meio da aprendizagem colaborativa. Nessa unidade, vocês vão organizar um desenho teórico-metodológico do trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, como nesse quarto ano, vocês estão realizando também o TCC, é uma boa oportunidade para nós aliarmos os conhecimentos que nós vamos adquirir por meio dessa disciplina com o trabalho que vocês estão realizando. Então, nessa unidade de aprendizagem colaborativa, vocês vão realizar um desenho teórico-metodológico do TCC de vocês. O que consiste esse desenho teórico-metodológico? Então, vocês vão elaborar um quadro em que irão apresentar o tema de pesquisa de vocês, qual é o objeto de estudo que vocês estão estudando, o problema de pesquisa, o que motivou vocês a realizar essa pesquisa, a partir de qual problema que vocês definiram o tema de pesquisa de vocês, qual é a base teórica do trabalho de conclusão de curso, os objetivos desse trabalho e as estratégias metodológicas para alcançar esses objetivos. Então, a partir desses elementos, constitui-se, então, um quadro teórico-metodológico, que aqui nós chamamos de desenho teórico-metodológico. A aprendizagem, a atividade relacionada à aprendizagem colaborativa, então, consiste nessa tarefa. Outra atividade que nós vamos realizar é a aprendizagem baseada em pesquisa. E nessa unidade, nessa atividade, vocês vão pesquisar programas de pós-graduação estrito-senso em educação, o que é um programa de pós-graduação estrito-senso? Então, são mestrados e doutorados, porque se não fosse estrito-senso, outra modalidade que nós temos é a lato-senso, seriam programas de especializações, uma pós-graduação de especialização. Essas não são de nosso interesse. Então, nós vamos pesquisar programas estrito-senso, que consistem em mestrados e doutorados em educação. Nesses programas, vocês vão buscar por estudos, que serão teses ou dissertações, que relacionem a educação física à educação. Como são programas mestrados e doutorados em educação, nesses programas vão buscar, então, estudos, teses ou dissertações que discutam a realidade da escola, questões educacionais a partir da educação física. Nessa atividade de pesquisa, vocês vão procurar três estudos. E, a partir desses três estudos, vocês vão elaborar um resumo de cada estudo. Então, no mapa da disciplina, está detalhado o que precisa conter nesse resumo. Entendam que o objetivo não é vocês copiarem o resumo das teses e das dissertações. Vocês vão elaborar um resumo apresentando os elementos que estão detalhados no mapa da disciplina. E, no final desse processo avaliativo, no final da disciplina, então, nós vamos realizar uma avaliação. Então, na disciplina de pesquisa educacional, o processo que vai finalizar a disciplina se constituirá por meio de uma avaliação com múltiplas questões. Então, eu espero que a disciplina seja bem aproveitada por vocês. Nesse momento que todos nós estamos em isolamento social, podemos aproveitar esse momento, ver esse momento por um lado positivo e nos dedicarmos aos estudos. Desejo todos a vocês bons estudos e estou à disposição para eventuais dúvidas. E também para que possamos compartilhar algumas questões referentes à disciplina. Um abraço a todos e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto